Olá, estamos indiciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos no Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora da Universidade de Brasília, Solange Alfinito. Vamos revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a ser uma importante professora e pesquisadora. A nossa convidada é graduada em Ciências Econômicas pelo Centro Universitário de Brasília, Unicef UB, mestre em Economia pela Universidade Católica de Brasília e doutora em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações pela Universidade de Brasília. Tem pós-doutorado na Aros University, na Dinamarca. Atua na UNB desde 2004. Sua área é de pesquisa no consumo sustentável, sistemas alimentares e mudanças climáticas e vulnerabilidade do consumidor. Publicou 38 artigos em revistas científicas, 8 capítulos em livros e 1 livro. Orientou 10 teses de mestrado e 6 de doutorado. Recebeu prêmios e homenagens, das quais destaco. Melhor professora de disciplina durante a pandemia do Programa de Pós-Graduação em Administração da UNB e dois prêmios jabutis na Câmara Brasileira de Livros. Atualmente é professora associada do Departamento de Administração da Universidade de Brasília. Muito obrigado, professora Solange Alfinito, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a atuar na área de economia e administração. Por favor. É um prazer para mim estar aqui, para esse bate-papo de hoje. Essa é uma pergunta que faz realmente a gente refletir, porque a gente pensa que não mantém relações, mas existem essas relações de infância, sim, com a nossa vida adulta. Eu sou uma pessoa inquieta, curiosa, empreendedora desde sempre. E eu posso dizer, sim, que uma criança pode ser empreendedora, por sua curiosidade, mesmo uma servidora pública, uma professora pesquisadora como eu sou, pode empreender em suas pesquisas, em seus projetos. Eu sempre gostei de pensar no bem comum, de ajudar as pessoas. Brinquei muito na infância, ralei muito os meus joelhos, mas eu não deixava de me aventurar no que eu achava que precisava ser explorado. Eu sempre fui dos esportes, amante da água, fazia muita natação, amante da natureza. E no ensino médio, eu me fascinava muito com as ciências e a geografia, que, aliado a esse meu encanto com a natureza, me fez pensar seriamente em fazer o curso de biologia. Mas acabou que os meus caminhos foram para a economia, que foi a minha graduação, né? E muito pelas discussões que eu escutava em sala de aula, ainda ali no ensino médio, sobre a relação entre as populações e o ambiente que a gente vive, questões de blocos econômicos, que já se começava a discutir ali, início dos anos 90. Então, na graduação, eu me identifiquei muito com a microeconomia e com as questões de mercado, acabei seguindo para a área de marketing, com estudos sobre consumidor, e o meu mestrado seguiu na mesma linha. E quando eu terminei o mestrado, que foi também economia, como mencionado, muitas perguntas ainda pairavam na minha cabeça, e eu acabei me aproximando da psicologia, fazendo esse doutorado em psicologia social do trabalho das organizações, e que me permitiu analisar questões mais subjetivas que envolvem o comportamento de consumo. E, mais adiante, eu direcionei esses meus conhecimentos de pesquisa para tentar retribuir, de alguma forma, aplicações para a nossa sociedade, para o nosso meio ambiente. Foi aí que, em 2015, surgiu o Consciente, que é o Laboratório de Estudos em Consumo Sustentável, na UNB, e que a gente começou a desenvolver uma série de pesquisas com foco em consumo sustentável, em essas questões de bem-estar do consumidor, vulnerabilidade do consumidor também. Em 2017, eu fui desenvolver esse estágio de pesquisa pós-doutoral em marketing e sustentabilidade, na Dinamarca também, como mencionado, que foi uma experiência fantástica para mim, que é um centro, eu fui para um dos centros mais conceituados em estudos em consumo sustentável do mundo, então, pude absorver e ter contato com pessoas que têm trazido resultados de pesquisa extremamente relevantes. Em 2018, eu comecei, eu fui cofundadora de uma rede de pesquisadores e profissionais em consumo sustentável, uma rede mundial que se chama SCORAI, Sustainable Consumption Research and Action Initiative, e nós fundamos, então, o capítulo SCORAI Brasil, e desde então temos desenvolvido essas discussões enquanto rede e temos representantes da grande maioria das unidades federativas do Brasil. Então, é isso. Eu acho que a minha inquietude, ela permeia um pouco a minha história. Não é uma inquietude ruim, é uma inquietude de inconformidade, de não aceitar um não como resposta, muitas vezes. Muito bom, professora Solange. Professora Solange, atualmente desenvolve pesquisas no consumo de alimentos e descarte de resíduos domiciliares no contexto da economia circular em condomínios horizontais. Poderia destacar os principais focos dessa pesquisa? Olha, na verdade, essa pesquisa, ela é um dos projetos que eu tenho liderado. É um projeto mais recente, a gente ainda não tem tantos resultados, mas é um projeto que a gente tem buscado entender como é que a gente pode promover a circularidade dos produtos na perspectiva do consumidor. O que isso quer dizer? O consumidor, ele é um elemento fundamental da economia circular, mas existem poucas pesquisas ainda sobre o papel do consumidor nesse processo da economia circular. Muito se fala da produção. Então, esse é um estudo do piloto, a gente definiu um ambiente controlado, que é um condomínio residencial, para a gente mapear como é que as pessoas se relacionam com os alimentos, ou seja, como é que elas escolhem o que elas vão comer e também como elas se relacionam com o lixo doméstico. Como é que elas vão separar esse lixo, se elas se preocupam com o tipo de embalagem do produto quando elas vão comprar, por conta do resíduo que isso vai gerar. Então, a gente tem tentado entender isso aí. E com relação às pesquisas sobre consumo de alimentos, a gente desenvolveu vários estudos, principalmente com alimentos orgânicos, sobre comunidades que sustentam a agricultura, as CSAs, cidadania alimentar, desperdício de alimentos. Então, como o alimento é algo que a gente necessita diariamente, várias vezes ao dia, então, é uma porta de entrada para nós entendermos o quanto que as pessoas têm uma preocupação de que esse alimento ou essa alimentação seja sustentável ou não. Então, por isso que a gente começa fortemente com as pesquisas sobre alimentos. A gente conseguiu entender como resultado, só para dar um exemplo, que a pressão social, a influência social, ela é um forte elemento para a compra, por exemplo, de alimentos orgânicos. Então, se o seu grupo social é um grupo social que está mais preocupado em adquirir esse tipo de produto, participar de uma comunidade que sustenta a agricultura, os seus pares ali vão ser impelidos a olha, deixa eu experimentar, deixa eu conhecer, como é que é isso, me conta. Então, a influência da sociedade, do seu grupo mais próximo, dos amigos, da família, ela é importante nesse sentido. Outro fator interessante é que muitas pessoas, elas acabam aderindo a uma alimentação orgânica por questões de saúde. Ah, porque não vai ter defensivos agrícolas, os agrotóxicos, vai ser mais natural. Só que depois, essas pessoas acabam descobrindo que a alimentação orgânica, o alimento, a produção orgânica, não envolve só isso. Produção orgânica, ela vai envolver um comércio justo, uma preocupação com uma produção que respeita o meio ambiente, que respeita a saúde do trabalhador, que não faça uso de um trabalho análogo ao escravo, que ainda é comum, infelizmente, na agricultura. Além disso, é um tipo de produção que fomenta o produtor local. Então, essas pessoas começam a ver que existe isso, que existe essa outra característica que vai muito, muito além da questão de saúde, mas se preocupa com um bem comum. E aí, eles começam a consumir, então, outros produtos que seguem a mesma linha de sustentabilidade. Então, o alimento começa a ser uma porta de entrada, às vezes com um objetivo diferente, a pessoa se engaja, começa a entender, e aí passa a ver, poxa, mas será que eu posso comprar uma roupa que ela também se preocupa com o meio ambiente, não vai trazer corantes que vão ser despejados nos nossos mananciais, ou algum tipo de coisa, e um sapato, e um artesanato, que eu vou beneficiar aquela produção local, e cosméticos mais naturais, que eu posso utilizar, e que não façam testes com animais, por exemplo, e energia limpa. Então, esse início pela alimentação, ele faz um efeito que nós chamamos de efeito spillover, então ele se espalha para outras áreas, e a pessoa passa, então, a abraçar essas iniciativas de consumo mais sustentável. TV Suprem, para uma nova consciência, uma nova televisão. Sua Solange, atualmente, integra o Conselho Global sobre o Futuro para a Emissão Zero de Carbono do Fórum Econômico Mundial. Poderia destacar a importância desse Conselho e as expectativas de sua atuação nos próximos dois anos? Sim, claro. Bom, primeiramente, vou tentar explicar um pouco o que é essa rede global, Global Future Consuls, do Fórum Econômico Mundial. A principal rede de insights, ela é multissetorial e ela é interdisciplinar, ela foi concebida dentro do Fórum Econômico Mundial para gerar uma compreensão mais profunda de tópicos de vanguarda, de sistemas estabelecidos, de questões que afetam os desafios globais, regionais, específicos que nós temos dentro da indústria, por exemplo, e é uma rede que vai envolver mais de 500 especialistas de destaque no mundo todo, sendo eles empresários, acadêmicos, sociedade civil e também governos. E com isso se constituiu 30 conselhos temáticos. O último encontro presencial ocorreu em 2019, antes desse, e agora que aconteceu o novo encontro, depois de quatro anos. por conta da pandemia, esse processo todo. E o que me chamou muita atenção é essa diversidade de pensamentos, por ser multissetorial, interdisciplinar, porque você consegue ter visões que se complementam em prol de soluções ou de perspectivas que vão poder contribuir de alguma forma com questões de mudança climática e outras. Como eu falei, são 30 conselhos temáticos, nas mais variadas discussões, vamos dizer assim, e aí semana passada eu estava lá nesse encontro presencial, nós temos encontros online nesse mandato de dois anos, mas aí tem esse encontro anual e muito rico. O conselho que eu faço parte, eu fui convidada, é um convite, você só vai a convite, então eu fui convidada para participar do conselho que se chama Net Zero Living, então seria a vida com carbono líquido zero. Talvez se mude o nome, a gente está discutindo lá se esse é o melhor nome, mas enfim, o foco está no escopo 3 das emissões de carbono. E o que é esse escopo 3 das emissões de carbono? São as emissões provenientes do uso de produtos vendidos, que podem, na verdade, representar mais de 80% da pegada de carbono total no cenário de consumo. Então, representa um desafio muito grande alcançar esses compromissos de emissão líquida zero. É óbvio que não se pode depositar responsabilidade nas costas do consumidor, porque o escopo 1 e o escopo 2, eles são de reporte obrigatório das indústrias, das empresas e indústrias. O escopo 3, ele é mais difícil de você, ele está mais solto, é mais difícil de você absorver. Então, mas também tem a importância da preocupação da empresa nesse processo. Então, o conselho é entender que a gente tem stakeholders de setores públicos, de setores privados, que a gente pode unir forças que podem capacitar os consumidores para a transição para estilos de vida mais sustentáveis. Então, de novo, não é colocar responsabilidade total nos consumidores, mas é gerar uma colaboração, um entendimento que possa também dar uma direção mais adequada para esses consumidores adotarem esse estilo de vida mais sustentável. Então, as discussões que a gente teve e tem tido nesse conselho, elas versam exatamente sobre esses desafios e sobre soluções que a gente pode propor. Depois de dois anos, que é o mandato, a gente tem que elaborar um relatório com ações possíveis para serem implementadas tanto por governos, organizações, a sociedade civil de maneira geral, para que haja uma cidadania pró-sustentabilidade na prática. Então, vão poder ser sugeridas formas de atuação, de integração, que podem ocorrer via Fórum Econômico Mundial. Então, os Global Future Councils são um braço de discussão, meio que para sacudir as ideias, mas que conta com esse apoio do Fórum Econômico Mundial para que essas sugestões de soluções, elas possam realmente chegar lá na ponta. A gente ainda está no processo de construção dessas recomendações. Então, começamos no primeiro ano, foi o primeiro encontro presencial, apesar de termos já alguns online. Vamos seguir nos online e tem agenda para 2024, que só no final do ano a gente deve ter esse relatório. Então, assim, espero contribuir. Eu, Solange, enquanto pesquisadora, com o que eu tenho desenvolvido, o que eu tenho visto, de conhecimento do consumidor, e nós, enquanto conselho, com essas recomendações. Providável, professor Solange. Estamos muito bem representados nesse conselho. Professor Solange, o movimento 2022-2030, Brasil e o Mundo que Queremos, Ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos o Brasil e o mundo melhor e mais justo. Poderia, nesse finalzinho da nossa conversa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Claro. Isaac, eu vou lhe confessar que, para mim, essa é a parte mais difícil. Engraçado, né? Porque, o que a gente pode comunicar para esses jovens? Eu, no meu entendimento, a gente tem uma nova geração que já nasceu em um contexto de mais engajamento com iniciativas ambientais e sociais. Se a gente fala em nível Brasil, a gente vê uma efervescência desse pensamento entre os jovens. Até porque, por exemplo, eu, quando eu fiz a minha educação fundamental, eu não tive educação ambiental no meu currículo. Isso não existia. Hoje, a minha filha, por exemplo, que é adolescente, ela já teve isso desde pequenininha. Então, eles já têm contato com essas questões desde sempre. Então, eles já vivem a dinâmica também da economia colaborativa de uma maneira mais natural. sem a necessidade de ter posse de bens. Você vê que, na mentalidade deles, eles querem usufruir daquele bem, mas não precisam ter a posse. Outro fator aliado é, sem dúvida, a tecnologia. Não é que a tecnologia é a única solução, mas ela permite facilitar um processo de engajamento das pessoas nessas iniciativas. Então, um exemplo pode ser o uso das redes sociais em prol de comportamentos pró-ambientais e pró-sociais. Isso é muito forte entre os jovens. Eles se comunicam de uma facilidade enorme por esses canais de Instagram e de próprio YouTube, WhatsApp, o que seja. É de uma maneira muito mais fluida do que a gente. Então, eles têm acesso, porém, eles têm acesso a muita informação, têm oportunidade de usar isso a favor da sociedade, seja se posicionando com as suas escolhas de produtos e serviços, seja criando formas para promover iniciativas mais colaborativas que diminuam esses danos ambientais. Ainda, eles podem se envolver iniciativas em andamento que buscam regeneração da natureza, mudança, manutenção de manunciais, preservação de parques locais, regionais ou nacionais. Então, o que eu tenho de recado final, porque as possibilidades são enormes, e eu tenho muito contato com os jovens, nós vamos da graduação na UNB. Jovem, olhe para o seu lado, veja onde é que você você pode contribuir com o seu tempo, com a sua dedicação, tempo é algo precioso que a gente pode fornecer, e começa com a sua comunidade local, né, e lembre-se que as sementes que vocês colocarem, jovens, elas vão se juntar com as sementes que outros plantaram, e logo, a gente vai ter um jardim imenso de soluções incríveis que vão contribuir com o nosso meio ambiente, com a nossa sociedade. Então, eu acho que esse é o recado. Começa pelo simples, começa pelo local, né, que isso vai se expandir. Muito bela mensagem, professora Solange, aos jovens que são os protagonistas do futuro. Queria lhe agradecer imensamente essa importante, interessante conversa, desejar que faça contribuições no Conselho e dizer que esse e outros programas do movimento 2022, 2030, o Brasil que queremos, podem ser acessados no canal YouTube, no canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá! Tchau! 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 Amém.